Música Ora bem vindos de volta Depois daqueles programas incrivelmente chatos que eu gravei mas eu tenho que testar as cassetes todas portanto tenho que testar os programas que eu nunca vou usar quer dizer nunca vou usar nas cassetes não porque eu estou a fazer a coleção ali em disquete portanto eu depois vou usar a gotec neste computador para carregar o software que eu quero mas as cassetes em si são sempre muito porreiras de ter e de ver como é que carregam e de aprender e obviamente tudo o que eu compro para a minha coleção eu testo a não ser que esteja selado ao contrário das pessoas que compram e metem na parteleira eu dou uso as coisas agora esta está-se a desmontar temos aqui mais uma cassete com uma fita considerável portanto os jogos aqui deverão ser de 64 capas em vez de ser como nas duas últimas cassetes em que os jogos deviam ter para aí 30 capas ou menos ou então se calhar tem algum tipo de turbo a carregar agora agora temos o playable demo do Stryker jogo completo jogo completo do Anarchy e jogo completo do Troco Magento que não vejo ali a cor magenta mas tudo bem tudo bem temos aqui os textos dois jogos completos dois jogos completos um demo e programas os programas é possível que sejam completos não estou a ver aqui a dizer que é demos de programas oh vidas infinitas para os jogos do Deasy para o Seymour opa estes pocos são quase dedicados aos jogos da Codemasters bem uma vez que eu também tenho a coleção do Deasy em cassete e outros jogos do Codemasters mais para a frente até poderei testar carregar os pocos nisto para ver como é que funcionam se forem simples como Mostra Spectrum está-se bem o problema é se se isto tem algum tipo de identificação com o nome do jogo ou seja se está à espera de ler um jogo chamado Deasy e imaginem que a cassete tem Deasy 2 no nome e depois assim já não lê vamos ter que descobrir agora a cassete está quase pronta vamos a isto vamos testar mais um jogo nos programas vamos testar mais um jogo vamos testar mais um jogo vamos testar mais um bom vamos testar mais um jogo vamos testar mais um jogo Vamos lá. 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 Vamos lá.